Nosso papo hoje é sobre pessoas, contratação de pessoas. Como é que eu coloco na minha planilha de custos as pessoas que vão trabalhar no projeto? Bom, primeiro que eu tenho que fazer uma lista de todas as pessoas que vão trabalhar na minha atividade, seja ela uma oficina com crianças, seja um espetáculo de teatro, seja a minha banda que vai gravar o CD. Quantas são as pessoas? Quantos são os artistas? Quantos são os técnicos? Eu preciso ter essas pessoas todas listadas no meu projeto, não posso esquecer de ninguém. No momento que eu estou fazendo a minha lista de pessoas, eu já tenho que, naquele momento de executar o planejamento, já determinar se eu vou contratá-las e como eu vou contratar essas pessoas, porque eu sei que lá na frente eu vou precisar que essas pessoas emitam nota fiscal. É condição fundamental de contratação que eu pague essas pessoas com um documento contábil legal. O documento contábil legal é a nota fiscal no caso de contratação de pessoas. Há um outro documento que a gente cada vez vai usar menos, que é o RPA, recibo de pagamento autônomo. A gente, aos poucos, está substituindo os RPAs por contratação de microempreendedores individuais. Depois a gente vai detalhar isso numa outra etapa, num outro vídeo, quem é RPA, quem é MEI. Mas eu preciso quantificar e já saber, de antemão, não exatamente o nome, eu não preciso saber o nome do profissional. Eu vou saber o nome dos profissionais sim, os profissionais que estão na linha de frente. Se é a banda, eu já sei o nome dos músicos. Se é o espetáculo de teatro, eu já sei quem são os artistas, ou minimamente os protagonistas do espetáculo de teatro. Se é uma oficina que eu vou ministrar para crianças, eu já sei minimamente o nome dos professores. Eu tenho que, de antemão, já saber isso. Porque lá na lei de incentivo ou no edital, eu vou ter que apresentar também uma ficha técnica. Quem são essas pessoas que eu estou pensando em contratar? Eu preciso saber o nome de todos os técnicos, todo mundo que está no backstage? Não, porque ora eu contrato um técnico de luz, ou num outro momento, aquele técnico de luz que eu pensei, não está mais disponível a acabar contratando um outro técnico com o mesmo peso, a mesma experiência. Mas eu não vou contratar o mesmo. Então, eu não preciso saber, com detalhes, o nome das pessoas que estão no backstage. Eu preciso saber, sim, quem são as pessoas protagonistas do meu projeto. Se é uma associação sem fins lucrativos, inscrevendo oficina, quem são os professores? Quem são essas pessoas que vão coordenar esse projeto? Se é a banda, quem são os artistas da banda? Eu preciso quantificar. E saber o quanto essas pessoas custam. Qual é o cachê? Se é por hora? Se é por espetáculo? Se é por semana? Como é que eu vou remunerar essas pessoas? E o mais importante de tudo, a gente não esquecer de colocar um valor para o coordenador do projeto. O dono do projeto. Ah, o dono é uma associação sem fins lucrativos. Sim, a associação sem fins lucrativos, ela tem despesas de coordenação, de administração do projeto. Eu preciso prever um valor para essa associação. Ah, o dono do projeto ou o proponente do projeto é um artista. Eu não posso esquecer de colocar um valor para ele. Ele como coordenador e ele como, de repente, líder da banda. Porque ele é um músico na banda. Então, ele vai ter duas posições dentro do projeto. Ele é responsável pela coordenação geral, controlar toda a administração do projeto. E, ao mesmo tempo, ele canta, toca. O ator, muitas vezes, é o produtor do próprio espetáculo. Então, ele vai ter duas posições? Muitas vezes, sim. Ele é o dono do projeto, ele apresenta o projeto. E ele também atua. Ele está em cena ou ele está na direção. Ele vai ter duas posições. Ele pode ser remunerado nas duas posições? Sim, deve, porque uma coisa é administrar, outra coisa está em cena. Não posso esquecer de colocar valor para essas duas posições. Agora, tomar cuidado. A gente não consegue ser proponente, ser o ator em cena, ser o produtor, ser o diretor e ainda cuidar da bilheteria. Alguma coisa não vai dar certo. Eu sou o dono do projeto, vou cuidar do projeto com todo amor e carinho, mas eu não vou estar em todas as outras posições. Eu tento concentrar a minha atividade num único foco. Não ter 50 ocupações, infelizmente a gente sabe que na área cultural, acaba acontecendo muito isso, né? O dono do projeto é o diretor, é o produtor, ele entra em cena, ele fica na bilheteria, ele cuida do camarim, ele faz toda a produção, ele cuida da luz, enfim, ele faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas quando eu estou pensando num projeto profissional, eu não posso ter 5, 10, 15 posições para uma única pessoa. Ele não vai fazer nada com competência. Então, é muito bom que ele foque no máximo duas atividades. Nas leis de incentivo, nem é permitido que uma única pessoa ou uma única empresa concentre todas ou muitas atividades dentro de um projeto. Então, tomar cuidado com essa mão de obra que a gente vai contratar para as nossas ações sociais e culturais. É isso, fica a dica. Gostou? Ficou alguma dúvida? Compartilha, coloca aqui embaixo as suas dúvidas e as suas perguntas, a gente promete responder todas. E não esquece de assinar o nosso canal para poder receber todos os nossos vídeos aí em primeira mão. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho